Olá pessoal, hoje estamos aqui em mais um dia de vacinação e hoje é aqui na quadra poliesportiva do Leite. E hoje aqui na quadra poliesportiva do povoado Leite nós estamos fazendo um mega evento de vacinação da Covid-19. Nós estamos com a idade de 18 anos a mais, um público que já nos cobrava por esse evento, já estava cobrando por essa vacinação. E mais uma vez, quando eu propus para a Secretaria de Saúde, para a coordenação de imunização, que a gente pudesse trazer mais uma vez esse evento para cá. Com essa idade nós somos aceitos, então hoje nós estamos com um público bem grande. Onde encontramos o seu Daniel e a dona Márcia, do povoado Santa Rita 2. Gente, eles percorreram 12 quilômetros para estarem aqui hoje se vacinando. Acompanhe só um pouquinho dessa entrevista. A gente veio a 12 quilômetros mais ou menos para estar aqui hoje, para dar exemplo para a nossa população. Infelizmente ainda tem pessoas aí que ainda não tomou essa vacina, tal X motivo, não sei. Mas o recado que eu deixo aqui para essas pessoas é que eles tomem a dose da vacina, porque até que ela é de graça. E essa vacina aí, ela está nos trazendo um grande sucesso para a nossa humanidade, que esse sucesso é a vida. E sem a vida nós não somos nada. Então a gente tem que valorizar esse estudo, valorizar nossos médicos, nossos cientistas. Em primeiro lugar, a gente valoriza a Deus. Através deles, justamente essa vacina foi descoberta. Infelizmente, muitas vidas se foram, não tiveram a oportunidade de tomar essa vacina. Música Música